A Igreja Católica também deve se adequar a essa nova realidade. As celebrações presenciais estão suspensas devido à imposição do isolamento social. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brinto, pede para que os fiéis vivam o feriado santo em casa e relembra o verdadeiro sentido da Páscoa. Uma Semana Santa diferente, sem dúvida, com isolamento social, confinamento familiar. Mas nisto também uma oportunidade, irmãos e irmãs, de nós vivermos mais essa comunhão fraterna na família, com os parentes, com os amigos e pudermos então experimentar que a fé se vive em comunidade. Experimentar que nós pudemos, mesmo com a dificuldade de não estarmos juntos numa igreja, mas pudermos acompanhar pelos meios de comunicação social as celebrações, tanto as locais quanto também as que são transmitidas em rede nacional ou até mesmo com o Santo Padre em Roma. Então vamos aproveitar esse momento, tirar o momento para a nossa oração pessoal, tirar o momento para a leitura bíblica, tirar o momento para a celebração comunitária da família. A nossa arquidiocese preparou um livrinho com orientações e com uma celebração já elaborada para esses dias até o domingo de Páscoa. Então você pode combinar com a família o momento mais oportuno para poder então fazer esta celebração. Tudo isso estreita laços. Tudo isso nos une mais a Deus e aos outros, porque Páscoa é passagem, é passar da morte para a vida, das trevas para a luz. E todo passo que nós damos ao amor é uma Páscoa que se concretiza, é uma Páscoa que se torna presente. Uma boa Semana Santa a todos, uma Páscoa cheia de luz e de vida.